Saia, 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 saia do chão É verdade, saia É verdade, saia É verdade, é verdade a bateria Em recorda da percussão Segurando o doutinho, fazendo a marcação Da palma, da mão, da palma Já, já, já Vai fazer esse momento mais lindo do Brasil Eu quero ver a voz de vocês Assim E eu São vocês Mais uma vez E eu Quero vir Agora é o seguinte Quem quer ser criança agora aqui Vamos deitamos aí E dá a mão, todo mundo Dá a mão, fazendo a roda gigante Mais maior do que o Faustão E dá a mão E dá a mão Vai fazer a roda gigante e vai girar Cuidado com as criancinhas Cuidado com as criancinhas Elas pequenas, as cabeças pequenininhas Cuidado com as criancinhas Cuidado com as criancinhas Desde pequeno que eu já sei fazer rima É o seguinte, vai girar Para o lado de lá, ele está lá no meio Será que eu posso? Atenção produção, cura produção Nossa senhora Desculpa, estou cego Você viu a microfonada que eu dei aqui na minha boca? No 3, todo mundo vai girar Para o lado de lá Para o lado de lá, entendeu? Preparados aí, preparados? 1 2 1, 2 Vai, vai, vai 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 Vou Jay Melhor tua Obrigado Agora Vai, ai, vai Cadê a galera da física aí? Você vai Vai Vai, vai Vai, vai, vai November Podcast Yea Agora todo mundo vai de ré pra trás, de ré De ré, de ré, de ré, de ré Vamos lá das cadeiras, todos vão lá das cadeiras Vamos lá, de ré, de ré, de ré, de ré De costa, de irmão de costa, de ré, de ré De ré, de ré, de ré Vamos fazer a avalanche É, pode soltar o que é que é avalanche, hein? Todo mundo vai correr pra cá Vai atrás, vai atrás, vai defender Vai aí, Padrício Padrício, Ciro, Rime, Rime Proteja aí, Rime Eu, os poderes e meus todos Proteja aí Na palma da mão Na palma da mão Vamos chamar, todo mundo vem então Na palma da mão Na palma da mão Todo mundo vem pra cá, avalanche Precisa aí Padrício Eu disse 1 2 1 2 E vem, vem, vem Pára 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 Vamora Pára 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 E para... E para... Eeeeh Cadê o Vitinho da Galaria? Galera, salva de palmas pra vocês! Que que é isso? Faixa do Boa, agradece!